Eu pensei que não existia essas coisas de trabalho escravo. Cheguei na primeira fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui pra calvoeira, fazer calvão pra Siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também, no tanque a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento. E retornei ao serviço e o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e saí à noite, no beijo da BR. Fui pra outra fazenda, pior. Fui obrigado a sair fugindo. Pra começar, aí só tira a gente de madrugada. Os caminhão chegam e lota de gente. E deixa a gente vários dias no hotel. Os hotelzinhos mesmo feitos de tauba. Dá o almoço, a janta, o café. E coloca umas mulheres no meio, mas não dá dinheiro. E muita bebida. Onde passa, adota as pessoas só com bebida. Quando a gente tá pensando em ir num bem bom, os caminhões chegam à madrugada e todo mundo dormindo. Lá a gente compra foice, compra esmeril, compra bota. Se não tiver roupa, tem que comprar roupa também de serviço. Aí é onde eles colocam no caderno a dívida do hotel. Então se junta a dívida do hotel com a dívida do comestível. Quando a gente termina o serviço, não tem saldo. Todas as cidades. E tu andar aqui no Maranhão, tem gente de trabalho escravo. Que conseguiu escapar. Que a maioria que não escapa tá de barijão. T thời. T thời. T thời. T thời. T Yuan. A CIDADE NO BRASIL